O Secretário Municipal de Segurança Pública de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, saiu do IML de Pinheiros hoje à tarde para ser velado no Paraná. Ricardo Tadeu Cuxi, de 44 anos, viajou de moto aqui para São Paulo para renovar o visto de entrada nos Estados Unidos. Ele foi morto ontem à noite na Vila Andrade, região do Morumbi. A moto ficou no mesmo local onde ele foi cercado, na ligação da Marginal Pinheiros com a rua Itapaiuna, onde não há câmeras de segurança. Ele foi atingido por quatro tiros, o primeiro pelas costas, enquanto tentava escapar. Amigos do secretário vieram do Paraná para acompanhar a investigação. Existe a possibilidade de as pessoas terem descoberto que ele era um agente de segurança pública e só por esse fato ter disparado contra ele. Na hora do crime, o morador do bairro voltava do trabalho caminhando e passou por aqui. Primeiro ele ouviu os tiros, depois viu o guarda municipal caído. Dois homens, numa outra moto escura, gritaram que ele deveria ir embora e, em seguida, fugiram também. Ricardo Cuxi disse aos policiais militares que os ladrões queriam roubar a moto. Depois disso, foi levado ao pronto-socorro do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. No ano passado, em todo o estado, 11.253 motos foram roubadas, o que representa 40% dos veículos roubados. São, em média, 31 por dia. Na capital, foram roubadas 4.473 motos em 2021, uma a cada duas horas. A moto desse professor, que não vamos identificar, foi roubada 4 meses atrás, na mesma região do ataque ao secretário. Eu estava chegando em casa, por volta das nove e meia da noite, três indivíduos, e duas motos. Aqui eu estava com a arma, me levaram no tranchão, me levaram moto, me levaram bolsa, caderno, notebook, relógio. Até o momento que eu estava comprando e tal, para ir para a casa de sua aula, me levaram tudo. Parte das motos roubadas é usada pelos ladrões em outros crimes. Só na delegacia do Morumbi, tem mais de 60, que foram apreendidas nos últimos meses. Vinte dias atrás, ladrões em duas motos atacaram pessoas na porta de um colégio, também na Vila Andrade. O pai de um dos alunos foi baleado e morreu.